O novo Diretório Estadual do PMDB, eleito hoje, contempla deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e integrantes da sigla, que fizeram e fazem a história do PMDB. O apresentador Silas Freire integra o Diretório Estadual como membro titular. O deputado federal Marcelo Castro encabeça a única chapa apresentada. Já o ex-governador do Piauí, Guilherme Melo, depois de muitos anos, integrando outras siglas, está de volta ao seio PMDBista. É com prazer redobrado que retorna a esta casa, o nosso hoje PMDB. Eu que participei de tantas lutas com Lice Guimarães, Severo Eulário, Nogueira Filho e tanto do próprio pai do Temístico, Alias Ximendes e tantos outros companheiros. Estou aqui hoje retornando como soldado para ajudar a engrandecer mais ainda o nosso partido e ajudar os nossos companheiros que serão candidatos. Estão no Diretório, né? E aí, para prazer nosso, satisfação nossa, já entro como membro do Diretório Estadual. É o primeiro a retornar, isso que está voltando aí, Araxo Forte, está voltando também Monsanto. É, eu desejaria que essas figuras citadas por você retornassem, que são nomes de expressão na política piauense e, quiçá, até na política do nosso país. Mas eu não tratei desse assunto com eles, acredito que trabalho nesse sentido esteja sendo desenvolvido, é o que eu tenho tomado conhecimento na imprensa e acho que seria muito bom para o partido se essas pessoas voltassem para retornar e ajudar o partido a crescer mais ainda.